...experimento. Zero hora. 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 Tchau, tchau. 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 Missões de como construir uma sociedade alienada Quanto tempo a gente ainda dá o sonho, quanto tempo a gente ainda tem live Vida, live limpa, essa é a vida Eu vivo no WhatsApp e na internet Quanto tempo de live, quanto tempo de vida Nunca conheci ninguém que tivesse levado corrada Vida, todos os meus conhecidos são campeões em tudo Conheço o Evandro, é campeão Conheço o Marcos, é campeão Mariel, meu conhecido, é campeão Todos os meus conhecidos são campeões em tudo Porrada, porrada Mariel, meu conhecido Mariel, meu conhecido Mariel, meu conhecido Mariel, meu conhecido Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Para o futuro possível Poesia, imagem Cyber, cyber Cyber, cultura Às zero horas 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 Em algum lugar Agora Às zero horas Às zero horas Às zero horas Às zero horas Em algum lugar agora É zero hora Às zero hora Às zero hora Às zero hora Às zero hora Você precisa decidir Se é um zero à esquerda À direita ou ao centro Às zero hora 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 Quero ser um zero Às zero hora Às zero hora Às zero hora Às zero hora Às zero Às zero hora Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. A arte não é nada, papai sparte, 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 Meu irmão. Espanhe como construir uma sociedade alienada. Nada, nada, nada. A arte não é nada. A arte só faz parte. Gosto de você não. Meu irmão. Isso é arte. Isso que veio pra ficar. Ouça bem. A arte só faz parte. Faz parte. A arte não é nada. Nada, nada, arte é nada. Nada, nada, arte é nada. A arte. 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 Zero hora. Zero hora. Minha hora vende a zero hora. Sempre. Eu sou muito bom. Estou parado no tempo. É zero. É uma hora parada. É uma hora que não existe. É uma hora que sempre existe. Em algum lugar agora é zero hora. Em algum lugar agora. Zero hora. Agora é zero. 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 Estamos fazendo essa live. É tudo junto com a gente. Estamos vendo o que estamos fazendo Aos fios Daqui pra aí Inferiamente No momento zero Quanto tempo demora? Zero Eu faço Eu falo Você ouve Zero hora em todo lugar A sua nova Guilherme tem zero hora Jamaica tem zero hora Na Austrália zero hora é antes No Acre é depois Zero hora No Acre é depois No Acre é depois No Acre é depois Mas ele mandou Mas ele mandou uma mensagem Do futuro na dobra de tempo Dizendo Agora é zero hora Mas no Acre é depois Agora é zero hora no Acre Mas no Acre é depois Recebemos Recebemos uma mensagem De um ambiente da Austrália De ontem Agora é zero hora De ontem De ontem Agora é zero hora De ontem De ontem De zero hora ontem De zero hora As crianças vão dormir As crianças vão dormir a zero hora As crianças acordam a zero As corujas acordam a zero As corujas acordam a zero As crianças vão dormir 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 a zero Todo dia tem zero hora Todo dia tem zero hora Nunca, nunca conheci quem tivesse levado porrada Todos os meus amigos Todos os meus conhecidos Amigos não Conhecidos, conhecidos Têm sido campeões em tudo Amigos não Conhecidos Conhecidos, conhecidos Nunca conheci Conhecidos Que tivessem levado porrada Todos os meus amigos Têm levado porrada em tudo E aí E aí E aí E aí O Brasil tem tudo O Brasil tem o Brasil O Brasil tem as candeias É cidadão É cidadão 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 em extinção Nós vamos nos encontrar No fim do mundo No fim dos infernos Cidadão extinção O Brasil tem tudo Tá tudo em extinção O Brasil tem o Brasil Existição. 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 Existição 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 Existirão. Australopithecus. Homo habilis. Homo erectus. Homo neandertalis. Homo sapiens. Homo sapiens sapiens. Homo sapiens sapiens. Homo sapiens sapiens. Homo sapiens sapiens. Homo habilis. Homo erectus. Homo sapiens sapiens. Homo sapiens sapiens. Eu posso imaginar O que eu quero Eu posso imaginar O que eu quero 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 O que eu quero